Então, olha só O exercício de planejar O que eu estou fazendo? Eu reúno ideias em torno de uma meta Óbvio Eu quero que os meus alunos aprendam isso Então, são ideias Ideias, como a professora colocou Eu quero pensar em coisas para trazer para a minha aula Que a professora segue, como que isso também é planejar Aqui Eu vou, a forma como eu vou escrever Cada escola, cada rede, cada local Vai conversar isso E vai definir isso E chegar no consenso O que é melhor para o meu aluno? Isso que importa Executar essas ideias Que vocês tiveram lá em torno de uma meta E depois avaliar Não é difícil de prova? Não, é difícil de avaliar Não é difícil de aplicar a prova Esse momento de avaliação aqui É você Consigo mesmo É você Sua extensão do seu corpo É você É você saber Se aquilo deu certo Se aquilo não deu certo E de onde eu vou partir Como é que daqui eu vou fazer para partir para lá Não, isso aqui nada funcionou Meu Deus do céu Eu tenho que ensinar as regiões do Brasil aqui E esqueci de levar o mapa A menina não visualizou Ficou difícil O nível de abstração dele Não é o que Não dá para ser dessa forma O que é o que é gerado? O que é que Gente Eu falo que toda Todo extremo Me preocupa Aquela sala Tem que tem o professor Que é uma unanimidade Os alunos amam Não tem nenhum que não goste E o contrário também Aquela sala Que todos os alunos odeiam Ou Aquele professor Que você pega assim As notas do diário dele Bixinha, eu tiro 10 Aí eu olho Gente Mas como o pessoal Está muito lindo, né? As pessoas são tão diferentes Ou o contrário Que 99% É um termômetro Tem alguma coisa errada Aí nesse processo O que não chega Depende Depende Não chega em terra A gente tem que ser conversado Agora Uma unanimidade Tanto para mais Como para menos É preocupante Que se somos todos Nós não somos todos iguais Tá, gente? Não, nós somos todos iguais Não, nós somos todos diferentes Com os mesmos direitos Filho Quem tem mais de um? São todos iguais Não Todos diferentes Cada um de um jeitinho Não é assim? A gente fala assim Meu Deus Saiu da minha outra amiga E aí tem que assistir Então essa menina Esse menina Não é assim? E claro que aqueles Que mais se desvacem São a nossa cara Que é o nosso jeitinho Não, não É o pai É isso aqui O pai Não é assim? É, os pais também fazem A mesma coisa Isso aí é o amor Não é? Então assim São todos diferentes E ninguém aprende igual Olha o resultado do 10 Gente, é escapito O que é coordenador aqui? É estranho Então vocês esperam Uma sala que é 10 9, 10 9, 10 10, 9, 10 9, 10 9, 10 Aí eles vão naquela sala Que é só 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Na mesma, com o professor é 10, 10, 10, 10, 10. Com o outro é 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Não tem alguma coisa errada aí? Já pegamos disciplina aqui em todos os alunos, 8,5, todos, sem exceção de nenhum. Olha! 8,5, 1,5, 1 e começo, 1,5. É uma mágica. Cara, eu admiro. Eu admiro que eu não consigo essa coisa. Olha, 8,5. Ou seja, 30 alunos, todos eles, chegaram ao final do bimestre e aprenderam 85% do conteúdo. Pai! Lá, 85, fechado. Se quer ver como? Eu não dou conta. Eu tenho lá os meus alunos que aprendem 90%, que aprendem 100%, que aprendem 10%, que aprendem 20%. Que não somos diferentes. Então, Tânia, a gente pega também assim, o ano passado, que aconteceu diário lá até o terceiro bimestre, os alunos, na tarde da sábado, não tiveram notas. Não se envolveram. Antes de encerrar o terceiro bimestre, aproximando o quarto, aí o mesmo, o mesmo profissional, o mesmo aluno, aí o aluno já tirou 9,5 e tinha 10, por quê? Para não ficar de exame. Então, como você fez? Não é? O menino é um salto, eles vão de 6 para 10 assim, aí um mês. Eu admiro. Caraca! Tem uns ideias em baixo. Eu não lembro que ele pergou muito. Aí um mês ele melhorou, sei que você. Não, gente, isso acontece em todo lugar, em qualquer instância, muito ou privada, com 5 anos ou com 35. É assim, no primeiro bimestre, 2, 3, 5, 6, e aquela sábado, esse professor pega no pé, uma tirou, uma tirou e vai, ah, não é ótimo, é aquela coisa. Chega no segundo bimestre. Não é um livro. Acho que o negócio vai crescendo. Chega no exame. Não é um livro cheio de 10. Mas, né? Quando você vai descobrir, o professor não quer qual é um tipo de DP. Que DP, o trem é outro, o bicho pega, é diferente. É assim. E com esse cuidado a gente tem que ter, enquanto professor. Com o cansaço do final do ano. Porque, gente, isso é fato, a gente tem que tomar cuidado com isso. A mesma exigência que a gente tem com os nossos alunos no primeiro mês de aula, não é igual ao último mês. Tô mentindo? No último mês, você deixa tudo. Vai, 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 vai. Não é assim? No primeiro mês, não. Não, isso pode, não olha reta, olha combinado, olha isso não faz. Não pode. É o professor bipolar. Cada hora tá de um jeito. No dia que ele chega bem da escola, pode estudou. No dia que ele não chega, até o aluno já sabe disso. Falaria a professora. Tá bem. Não pede nem pra aluninha. Deixa. Deixa. Ai, vem. De novo esse papo. Deixa o problema lá fora. Deixa. Deixa que se a gente trouxer, vira manhaca na nossa vida, gente. E pra gente. A gente sai de hora que entrou. A gente desconta no outro. A gente desconta no colega. A gente desconta no aluno. Não tem nada a ver com isso. Porque a gente não deu conta de pagar a prestação. E não tem. E não tem nada a ver com isso. Porque hoje o credor bateu na porta da minha casa. Então, assim. Essa profissão escolhida precisa ser muito respeitada por vocês. Tá? Então, cuidado com essas oscilações. Hoje pode, amanhã não pode. Hoje eu tô legalzinha, fiz um baita planejamento. Não, eu não tô e trago nada. Tá tudo aqui. Então, cuidado com isso, gente. Leia limar a disponibilidade. Da ética. Do compromisso com o outro. Da alteridade. Do altruísmo. Isso é importante. Tá? E aí, o que eu preciso me perguntar? O que eu preciso tentar responder? Em parceria com a minha coordenação. Com os meus pais. Com os meus colegas de outras salas. O que eu quero alcançar? Então, essa semana que vocês vão conversar com os alunos de vocês, gente. O que que eu quero com essa turma? Essa turma, os meus desafios são esses. Vai lá nos objetivos do currículo escolar. Será que tem a ver? Eu quero isso. Eu quero aquilo. O que que eu quero alcançar? Aqui diz. Aí, bom. Eu já sei. Eu quero alcançar. Eu quero chegar. Vai em São Paulo. Até amanhã. Eu vou de carro. Muito bem. A que distância eu estou daquilo que eu quero alcançar? Eu preciso prever. Você não precisa saber quanto eu vou gastar de combustível. Que horas eu vou sair de quanto eu quero ficar marroando. Que horas eu vou chegar em tal lugar. Como é que eu vou fazer tal coisa. Você não precisa. Quando você vai viajar? Você sai enlouquecido de mal nas costas? Uhul! Não vai ligar o dinheiro no carro? Faz isso. Isso. Eu vou citar a minha. Por que a gente começa o ano assim? Estou saindo de férias. Ah, sei lá. Depende. Você está saindo de uma aventura ou de uma viagem? Se eu estiver saindo de uma aventura, está tudo certo. A gente para por aqui. Agora, se você estiver saindo de uma viagem... É diferente. Porque se você não planejar a cada passo, você fica sem gasolina no meio do caminho, Então, o dinheiro não dá, você tem que montar no meio caminho. Ai, meu Deus do céu, para a gente comer cinco dias, não é a ideia, porque a gente come cinco dias. Por quê? Não é verdade? Então, vocês estão começando o ano saindo para uma aventura ou para uma viagem? Eu prefiro a viagem. Porque Deus me ama isso, eu fico sem comida, eu também tenho que voltar, eu envolvo outras pessoas, eu não estou sozinha nessa. E o que faremos concretamente, que é o prazo, para diminuir essa distância, para chegar aonde eu quero? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Tá? Deu? Tá. Nós vamos parar aí, quando está a instituição. Então, antes da gente sair do intervalo, eu trouxe para vocês eu gostaria que vocês vissem assim, nesse início de ano. Tá? Tá. Tchau.